O cara tá online! O cara tá online! O maluco tá online, cara. É da p... Não vai abrir a porta mesmo, cara. Desgraçado. É da p... Tá online. Pai! Jograr a porta. Pai! 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 Bebiu? Boa! Pai! Pai! Tá me trolando que não fizeram o barco, cara. Tá me útil. Só estão indo eu sangrar a mim. Não fizeram. Tá me trolando que não fizeram o barco. Gastei 6 balas e não crio. Caralho, eu gastei todas as minhas 6 balas e deram 12 tiros. É, quase me matou. Só vim aqui por baixo dele que é mais rápido de matar. Só o loot é rapidão e abra as caixas. Aham, pode ficar com o loot aí. Senão vai dar tempo não. Se apitar, se esses barcos apitar agora é muito azar. Nossa, duas SMG, uma Bolt, uma Thompson, um lança-chamas e um peitoral blindado. E uma janela blindada. É isso que eu digo para vocês, tem que fazer o barcão. Já fica lá para a ponta para pular. Não, não. Não, não. Se você tem que levar o loot mais grosso. Pega aqui então, ó. Drop as porcaria aí que eu tenho que levar. É, cartão. Tá bom. Quer ver? Não, ainda está safe. Eu estou olhando o mapa. Nossa, veio até explosivo aqui. Pega tudo e vamos embora. Se a gente está do lado, não é igual de peça. A tranqueira já está aqui fora. E dá para me jogar fora. Adeus, granadinha. Adeus. Adeus você. Adeus você. O oponente joga fora. Meu Deus, chama um porta blindada a rodo, cara. Eu vi. Bora? Bora, você vai ter que ir na frente. Tomar um tapa eu caio. E tem algum bote em cima da gente. É, eu estou com 34. Não, é aqui. Você está aí para o lado errado, não está? Não, estou do lado certo. Ah, está aí já. Deixa que eu corro para cá. Eu matei o de cima, então está mais safe. Estão em cima da gente. Já pulei. Eu também. E vou para o fundo. Bem para o fundo. Eu não posso. Estou indo atrás do barco. Então, para eles não me acertarem. Deu boa. Nossa, não me acerta não. Nossa, não me acerta. Deu boa. Deu boa. Só correr para a vila de pesca. GG, cara. Comprar um barco. Tem scrap para comprar barco. Aí, ó, chamão. Apenas relaxa. Escuta a música. Vai ser, ó. É com 50 ainda, cara. Dá para rodar o mapa. Não vai abrir a porta mesmo, cara. Desgraçado. Não. Olha que ruim. Filha da mãe. Ele quebra? Quebra. O que eu acho que é planta? Será que dá uma estabilidade se fazer assim, ó? Deixa o pai, né, chamão? Deixa o pai. Eu sei que é o builder. Ele tem que saber as coisas. Eu só falo, meu. Eu só falo. Cada mão um pouquinho para o canto para me bater no meio também. Se eu não estou com medo, eu vou te dar uma caretada. Ah, deu ruim. Nossa, mas está no easy ride aqui, hein? Dá para trazer aquelas peidas e estourar aqui, chamão? Aqui está no armário, ó. Tá, deixamos stand-by essa base. Bora. Deixa eu pôr uma cama aqui. Só faltou a última, assim, o padrão que eu falei. Aí foi mais rápido que ser quatro. Mas sempre tem uma que fica para Cristo, cara. Vai falhar três vezes, quatro vezes isso aí. Ô, cara, estou lá. Outra porta, último. Vai lá e pega o negócio. Estou cravado na cama. Carabouco está online, velho. O maluco está online, cara. Espera fora aí. Sai daí. Ai, bosta, estoura. Meu Deus, vai, peido. Jogo do capeta. Derrubou o último. Está onde? Está pegando o loot. Está lá em cima da montanha. Eu estava lá pegando informação. Vai rápido que você peguei ali. Eu estou nascendo aí. Mas lá em cima da montanha é onde? Está em cima do negativo da base. Eu estava correndo para te ruxar de 12. Na hora que eu ia pegar por trás, ele tirou em mim e tirou de 12. Tomou tiro para caramba. Estou indo aí, ver se pega alguma coisa. Sério, esse cara não tinha nenhuma arma. Sério que não tem nenhuma arma aí? Não. Que base falida. Cuida a porta aí. E se ele vir aí, você me avisa. Que base falida, mano. Eu estava em cima desse morrinho aqui, ó. Ele estava no negativo. Na hora que eu apareci para ver ele, ele já virou me tirando. Eu queria saber como que ele me viu. Eu queria saber por que você está ali. Você ficou bem no lugar espotado aqui. O cara chega de abaixadinho. Achei ele. Está lá no barco lá, ó. Bora lá pegar ele. Acertei. Derrubou. Acertei tiro para caramba nele. Carregando. Estava com muita seringa? Não, estava com a bola, bro. Não tinha nada. Você fala no meu corpo lá? O meu corpo tinha só quatro. Pois é, por isso eu fui para cima dele, galera. Que é o barco não está com a gasolina. Daqui a pouco acaba a seringa dele. Toma, macho. Toma um HS lá, lindo. Não ouvi mais barulho dele, não. Não ouvi mais barulho dele, não. Ele devia não ter mais seringa, chamo. Ele deve ter vazado. Porque estava pulando nas pedras. Eu não ouvi ele correr, não. Não ouvi mais barulho dele, não. Ah, chamo. Acho que é o vizinho. É o vizinho que veio da counter. É o cara que mora aqui, ó. Certeza. Esse aqui, ó. É ele mesmo, ó. Acabou minhas balas. Tinha que tinha mais balas. Corre para o barco. Bem certinho, galera. Achei quem é. Aí, era, vazei. O Leão fica atirando até amanhã. O Alinho falou. O Alinho falou. O Alinho falou. O Alinho falou. Obrigado.